Fernanda é expulsa e chamada ao confessionário, como assim? Vamos entender. Mais uma polêmica, gente, envolvendo o BBB desta vez, gente, envolvendo a participante Fernanda. Após os internautas disserem que ela foi racista, é uma palavra, gente, um comentário infeliz contra o Davi. Para quem não sabe, gente, os fãs do Davi apontam aí, gente, uma fala na fala de Fernanda sobre Davi. Fernanda Bandi teve uma fala bastante polêmica sobre o Davi na madrugada, gente, dessa quinta-feira. Que gerou uma grande repercussão aí nas redes sociais ao criticar o Davi de aplicativo, motorista de aplicativo para Giovanna Pitel. A sister disse, gente, que sentir que o Broly vai ganhar edição. Ela comentou que aparentemente gostaria de dizer para ele. Indignada, ela disse assim, não é possível que esse cara, que eu vim aqui para bater palma para palhaço, vá bater continência na casa do caralho, vai arrumar um emprego de segurança num prédio, disse Fernanda, enquanto Pitel concordou e deu risada. O fato de Fernanda exemplificar o tipo de emprego que Davi deveria seguir, apesar de ele já ter dito que sonha em cursar medicina, foi vista como uma atitude por diversos internautas. É assim que esse preconceito age e comentários nojentos como esse, sempre ligando pretos a trabalhos menos renumerados. E isto não me choca, escreveu o internauta aí, gente, nas redes sociais. Imagina essa Fernanda no dia a dia dela aqui fora, o quanto preconceituosa que essa nojenta já deve ter praticado aqui, acusou outro internauta, gente. Já outro internauta mesmo, não torcendo por Davi, disse ser inevitável esse preconceito da fala da Fernanda. Ele disse assim, ninguém manda um branco procurar emprego de porteiro como desdém, né? Gosto do argumento da Fernanda, dizendo que não é obrigada bater continência para o insuportável. Mas quando ela fala isto, não posso concordar, é preconceito. Rainha do preconceito estrutural. Ela nem consegue esconder mais, ironizou, gente, aí outro internauta. A reportagem da, né, gente, aí, a reportagem da entrou em conta com Gabriel Vila também, irmão de Fernanda, para se pronunciar sobre o assunto. Mas não obteve resposta até o momento. A equipe de Fernanda também não se manifestou sobre o ocorrido. O espaço da matéria continua aberto para ser atualizado aí, gente. E vocês, gente, o que acharam, pessoal, dessa fala, desse comentário, gente, da Fernanda, para cima do Davi, gente? Será que foi preconceituoso? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E agora, né, gente, aí, vamos esperar alguma posição, né, pessoal, principalmente dos perfis oficiais de Fernanda e também da produção do programa, gente. Será que vão se posicionar? Será que vão expulsar ela? Porque muitos fãs estão pedindo a expulsão porque ela cometeu, gente, um crime aí, segundo eles. Foi preconceituosa, pedindo para o Davi procurar um emprego de segurança de prédio. É um dos comentários, né, gente, aí, feito por fãs do Davi nas redes sociais, pessoal. Não é a primeira vez, né, gente, que essas polêmicas envolvendo pautas importantíssimas surgem, né, gente, nas redes sociais. E vocês, gente, acho que ela foi preconceituosa, pessoal, ao falar isso do Davi. Muitos internautas acreditam aí, né, gente, principalmente os fãs, que ela é bastante invejosa porque já viu que Davi é o favorito a ganhar o programa e agora ela está desesperada. E por conta disso, tem essas falas de preconceituosa segundo os internautas, gente. E dessa vez, né, pessoal, aí, pelo que vimos, Davi pegou ela para o alvo, gente. Segundo o Davi, quer pôr ela no paredão junto com a sua amiga Pitel, pessoal. E vocês, gente, vão colocar, vão votar para ela sair, gente, vão eliminar. Aí é Fernanda, gente. Segundo os internautas também, que defendem Fernanda. Fala, gente, que ela não foi preconceituosa e nada disto. Queremos os dois na final, pois que são dois competidores bons. Eles jogam muito bem, segundo os internautas, fãs também de Fernanda Bundy. Vale lembrar, né, gente, que essa semana começa o modo turbo, gente. É isso mesmo. E tudo pode acontecer. Ela pode ir para o paredão junto com a sua amiga ou com algum aliado ali, pessoal. Porque agora tudo é mais rápido. Tem as provas do líder e já a formação do paredão. E no outro dia a eliminação também. Vale lembrar, gente, que três pessoas serão eliminadas nesta semana de turbo, gente. E para quem está sua torcida aí, gente, para ir para a final, para o top três, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês. Também a opinião de vocês é importante sobre esta fala aí, pessoal, da Fernanda. Muitos internautas acreditam, né, gente, que ela deve ser expulsa do programa por cometer um crime ali, pessoal. Falando aí do Davi, menosprezando ele, falando para ele procurar um emprego de segurança de prédio. Pessoal, vale lembrar, né, de como disse a matéria, pessoal, que ele quer muito ser médico. Mas agora esse comentário problemático de Fernanda pode prejudicar o jogo da participante Fernanda, gente. Isto mesmo. E vocês, gente, o que acharam disto? Pessoal, deixa aqui nos comentários. E também o portal Hugo Gloss comentou sobre isso, gente. Fernanda é acusada de preconceito por falar sobre Davi. Vai arrumar um emprego de segurança num prédio. Disse aí também a postagem pessoa do Hugo Gloss. Fernanda causou revolta aí, como podemos ver, na madrugada desta quinta-feira, gente. Com uma de suas falas no Big Brother em conversa com Pitel após a festa do líder da Giovana. A confeiteira demonstrou incômodo, incômodo com o favoritismo de Davi. Nas redes sociais, internautas apontaram a fala como racista. E a tag preconceituosa está entre os assuntos mais comentados no EXCE, o antigo Twitter. E você, gente, e agora o que será dessa mulher? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês sobre isto também, pessoal. Comente aqui abaixo se vocês concordam com essas coisas que estão acontecendo aí dentro do jogo, envolvendo aí, né, gente, a participante Fernanda. E vocês, pessoal, para quem estão torcendo, deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês porque é muito importante para nós também. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui. E é isso que sugiro mais informações envolvendo aí o BBB e essas polêmicas eu trago para vocês aqui em nosso canal. Fico por aqui. Beijo grande no coração, mas antes de ir embora, peço um favor a vocês que são novos aqui em nosso canal. Se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até mais.